Filipe, você está aqui na frente. Bem, sou suspeito para falar, mas independentemente porque estudo os filmes da Helena e são muito caros e estimados poder vê-los na sequência e evolução deles, dialogando com o Brasil que está evoluindo. Então, dentro desse sentido, eu queria perguntar, essa questão que seus filmes trazem, que às vezes a gente quase precisa ser didático para um Brasil que está se deseducando, tudo está sendo transformado. A palavra deseducar seria boa, seria tirar essas regras que estão engessadas, mas agora eles estão querendo tirar até o nosso deseducar. E os seus filmes são manifestos deseducantes no melhor sentido da palavra, eles tiram as regras do lugar comum. E é um Brasil que, para mim, quando eu entro no seu filme, é da ordem do possível do que eu quero viver. Eu quero viver em Brasil assim. Então, eu vejo esse personagem, esganzeriano, que os seus filmes geralmente têm uma manifestação muito consciente desses direitos. E é a primeira vez que se joga um personagem que não é consciente dos direitos dele, que não é consciente dos direitos dos outros, mas ele sonha. E na ordem do possível do sonhar, ele vai aprendendo sobre os direitos dos outros e até mesmo movimentos que ele antes ou se importava, entram nesse sujeito. Como foi construir esse princípio do contraditório em que ele, de alguém que não se importa ou não pensa em se importar, na verdade, porque ele não nega, ele só deixa de, passa a se comunicar através do sonho com a realidade ao redor dele, que parece de sonho, mas é real. Porque é aquela que nós nos importamos, é aquela que nós estamos engajados, é aquela da consciência que ele que estava doente, ele que estava patológico, precisou ir numa clínica neuronal para curar a patologia do não se importar e passar a entrar no que nós acreditamos e não queremos ver destruído por esse Brasil. E queria perguntar como foi criar, desculpa dizer isso dessa forma, mas é porque foi uma das cenas de masturbação mais genial que eu já vi na minha vida, como foi criar aquele jogo de espelho com a Bárbara e o seu jogo de espelho se masturbando consigo mesmo com ela e ao mesmo tempo tão fragmentado, tão quebrado, aquela clínica super trans, impressionantemente desconstruída de gênero. Seriam essas as minhas perguntas. Então, você tem toda a razão do que você falou, porque o que ela dá para ele, o que a moça do calendário promete, já como Yara, já como o outro lado, o alter ego, como personagem redentora dessa integridade, desse meio afetado neuronalmente, mas ao mesmo tempo todo completamente interessado pelo próprio sonho. Ele tem um Freudzinho dele no bolso, não é o tempo todo. é o interesse, mas eu vou lhe dar motivação. Então, a motivação é essa, é a vida, é a luta e o que interessava a ela, educação, saúde, totalmente positivo, aberto, sem mistérios. Era um sonho sem mistérios. Ela já tinha plantado feijão e já era um personagem mítico, até para o sonho dele. Então, ela vem dar motivação a ele. E, ao mesmo tempo, é a mente que ensina ele, a mente e o sonho, essa fantasia que a médica neuronal aponta nele. Não é porque ele é machista, na verdade, mentalmente, né? Mas o próprio sonho desmente as próprias mulheres no sonho. Dizem, não, não é assim, não. Entendendo? Quem manda aqui sou eu. A voz aqui é minha. Não é essa a voz da moça do calendário. A voz é minha, você não vem. E, ao mesmo tempo, ela faz ele voltar ao passado e falar nesse pai, pelo menos no sonho, ele fala nesse pai, que esse pai lá de fundiário, que deve ter tido lá um estrago qualquer com ele, uma ruptura forte, né? E volta, ela lembra essa história e, ao mesmo tempo, ele não era também um cara tão bacana como ele se dizia, que apoiava as ligas camponesas, etc. Ele não era um... não estava ali... não era quem ele era, né? No sonho... Então, o sonho perturba ele. É um sonho também deseducante, nesse sentido. E motiva, através dessa mulher. Então, eu acho isso mesmo, a motivação que veio... E, através desse personagem da Bárbara, a mesma coisa, ela desmistifica ele. Não, não é assim. E, no roteiro original, não era assim. No roteiro original, ela girava, ela se apresentava para ele. Entendendo? Então, houve uma modificação profunda no pensamento do filme, do ponto de vista feminino, atual, feminista, atual. E muito preocupado com isso o tempo todo, sabe? É também respondendo lá o comecinho do Eduardo, né? Que é isso, é essa sensibilidade para o que está acontecendo. E a atualização, como você fala, a atualização dos temas. Eu acho que não seria digna da postura que eu acredito que espero merecer. A cena da masturbação, de novo, assim, eu fui para os sete sem saber exatamente como é que ia ser essa cena, né? E preocupado, porque como fazer uma cena interessante, né? Em que, obviamente, já tinha que ter um estranhamento que o ambiente da clínica iria impor, né? Então, enfim, eu acho que o ator tem isso, assim, o ator, ele é um... A gente vai coletando durante a vida, repertório, né? E que, de alguma forma, se a gente está sintonizado com isso, em um set aberto ao experimento, como é o set da Helena, né? Essas coisas brotam, né? Eu sempre brinquei muito com espelhos, né? Eu tinha uma... Na infância, uma das pessoas mais gostadas de brincar tinha na minha casa um espelho, um banheiro, um espelho que você fechava os dois lados, né? E eu passava horas, assim, fechado nesse círculo de 360 graus de... Ainda não tinha hormônios para eu masturbar, mas... Também seria o bóico demais, né? Essa masturbação, 360 graus de... Então, era... Ainda não era hormonal, era neuronal, a verdadeira. E essa coisa do espelho partido também, né? Eu sempre fiz números de levitação, assim, sempre tem um espelho que está numa quina, né? Se você se coloca na quina, você se espelha para os dois lados e você levita e tudo mais. E aí, quando eu entrei no banheiro, eu não tinha visitado ainda a locação. Tinha esse problema, na verdade, que era onde pôr a câmera com uma quantidade enorme de espelhos, né? E eu quando olhei aqueles espelhos, falei, nossa, isso é a solução, né? E aí, me juntei lá na posição, mostrei para a Helena, ela gostou, falou, olha, vai por aí, né? E foi assim que surgiu. E aí, tudo isso foi surgindo na cena, né? A ideia de espelhar a barba, achei genial essa fala com que a Helena trouxe, né? Porque, de fato, era um striptease, é uma coisa meio, enfim, difícil de solucionar, né? E aí, essa coisa fragmentada, especular da cena, acho que foi um grande acerto, né? A dificuldade, né, de filmar foi que fez acertar. É isso. Aí, atrás, por favor. Bom dia, obrigada pela garota e incríveis atuações. É a moça, né? Pensando no... São Paulo ainda estava colorida, né? Acho que tem essa... Os muros estavam coloridos e esse retrato desse ano... É um golpe, muitos golpes no filme, né? Fiquei pensando, Helena, como que você traz o teatro também para dentro do cinema. Cenas parecem oásis, assim, aquela cena do chair dance, assim, em que você dança com aquela cadeira. É belíssima e a prontidão corporal que você tem também. E queria ouvir da Jean também um pouquinho dessa sua construção dessa mulher que parece frágil, que parece só uma loira, uma casca, mas as discussões que ela coloca para essa relação maravilhosa, do tipo, não, peraí, antes de tudo, quero saber, é muito importante para mim saber o que você pensa sobre a reforma, né? E esse discurso da mulher que sabe de si e sabe para onde vai e quer amar, mas, ao mesmo tempo, quer entender também, fazer essa transformação nesse masculino também. Eu achei a garota, a moça, bastante forte nesse lugar, assim, da mulher, enfim. Muita coisa, mas é isso. Obrigada. Bom dia. Realmente, eu acho que essa é uma das características mais incríveis desse personagem, essa mulher atuante, inteligente, que se coloca, ao mesmo tempo, muitíssimo sedutora. De uma certa forma, vem aí também a Angela, a Mulheres Todos, né? Esse personagem maravilhoso que meu pai que escreveu. E eu me inspirei muitíssimo numa atriz que eu adoro, engraçado, quando eu li o roteiro, que é a Emanuele, esqueci o sobrenome dela agora, a mulher do Polanski, a música do Polanski, e essas mulheres que têm esse poder, que jogam, que usam inteligência, que a beleza, na verdade, é só um veículo, é só uma forma de você atrair pelo seu campo. E ali o mote principal é a inteligência, sabia? Sem dúvida qual era a posição dele, qual era o posicionamento dele em relação à vida. para acordá-lo, de fato, um sonho que entra na vida de alguém para acordá-lo. E foi uma composição muito...